E aí galera, Lagoa de Araruama, tem um dequezinho aqui Orla da Lagoa de Araruama, faz um 360 aqui, parece um mar, grande demais Molequinho pescando aqui, show de bola, tá feito o registro Lagoa da Lagoa da Lagoa da Lagoa da Lagoa Registrar aqui a área aterrada para a construção do condomínio Aterro da Lagoa de Araruama E aí artistas, a história é a seguinte, viemos andando aqui pela estrada E agora a gente vai pegar uma trilha para cortar caminho Estou aqui com o professor Otávio, meu guia, ex-secretário de meio ambiente Mateiro Mateiro e andarilho também Vamos que vamos, estou embaixo de companheiros aqui Vou pegar a trilha para cortar caminho até Arraial Valeu Aí meu povo, caminho de terra Chegando na Praia Grande Próximo registro vai ser já da praia Valeu Praia Grande Se a gente for pela areia A gente vai gastar menos tempo, quer dizer, a gente não vai ter que voltar Sim, aí então vamos pela areia mesmo Registrando aí, ó Praia Grande Professor Otávio aqui Lá é Arraial A gente estava vindo por um caminho de terra Uma trilha No meio dessa reserva Então agora a gente vai pela areia mesmo Valeu Seguir pra lá Fazer um 360 aqui, ó Estamos vindo de lá Estamos vindo pra lá Tem umas dunas Mar De um lado Dunas do outro Bora Aí galera Registrando aí a fábrica de barrilha Desativada aqui em Arraial do Cabo O que sobrou da fábrica aí Matéria-prima do vidro Tá valendo o registro É praia grande de Arraial do Cabo Mostrando aí um pouco do Da orla aqui Do calçadão da orla Banquinho, estacionamento pra moto Bares, restaurante Estacionamento pra carro E aqui o visual Vim de lá andando Da praia pela areia Um bom pedaço pela areia Aí aqui tem um mirantezinho Tem uma estátua da Flávia Alessandra Lá atrás Mais uma parte da ruína Da Da fábrica Da fábrica Altos Depois eu pesquiso aí E mostro Estátua ali da Flávia Alessandra Cidadã De Arraial do Cabo Sendo que ela é nascida Em Arraial do Cabo Ela é nascida em Arraial do Cabo E ganhou Uma placa aí de Cidadã De Arraial do Cabo Vai entender Lá atrás é a duna mãe E lá É da onde eu vim andando Lá daquela ponta lá Pela areia E entramos ali pelo meio do mato Estou aqui com o professor Otávio Ex-secretário de meio ambiente Do De Arraial do Cabo Está aí bebendo a aguinha dele Vamos que vamos Mais um registro aí Da Da praia grande Em Arraial do Cabo Duna mãe lá atrás Aqui tem um barco afundado Que dá pra ir lá mergulhar Aqui é a capital do mergulho Aqui tem um fenômeno Chamado Ressurgência Acho que o nome é esse Que é o encontro da água quente Com a água fria Que a vida marinha é É bem caprichada Atrás desse morro É o pontal do Atalaia Ver se eu vou lá registrar também E é isso Estamos aqui na Praia Grande de Arraial do Cabo Olha o litoral aí Parte da Costa Estátua da Flávia Alessandra Dizem que a Flávia Alessandra Ficou mais aqui como estátua Do que como pessoa física Galera é foda também Valeu E aí meu povo Cara essa subida aí do Pontal do Atalaia Cara essa ladeirinha aí Chegando lá de cima Vamos ver o visual Vamos que vamos Vamos Ladeirinha aí pra chegar no Pontal do Atalaia Visual aí Do outro lado Que praia é aquela ali Do outro lado? Qual é? Aquela lá? Essa pra cá É a praia dos anjos Lá Depois eu vejo no mapa Que praia é a praia Prainha? Tá aí o registro aí De um lado Pontal do Atalaia Do outro prainha Chegar mais um pouco pro lado Pra sair do galho Pra sair do mato Registrado aí E aí meu povo Mirante do Pontal do Atalaia Visual é esse aí Olha o marzão Olha que espetáculo Tem uma estrutura Uma do outro lado Porra que espetáculo Olha as casas que tem de frente pro mar É galera aí Mais um registro aí De Arraial do Cabo Cidade aí Aqui é a prainha Onde tem a marina Lá Onde estão as luzes Lá onde vai ser o show Do Zé Ramalho Que eu ainda dei essa sorte Zinha aí Lá naquela pontinha Aqui ó Nessa pontinha aqui É o farol Praia dos Anjos Praia dos Anjos O nome dessa praia Que vai ter o show Do Zé Ramalho Vamos que vamos Marina lá Farol lá embaixo E aqui o professor Otávio E vamos que vamos E aí meu povo É o seguinte Praia dos Anjos Calçamento Estacionamento Banquinho Quiosques Ciclovia E um calçadão Aqui ó Pra registrar A orla da praia dos Anjos Em Arraial do Cabo Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri